Nossa! Que 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 é isso? Rapazes olhem a nova invenção que eu mesmo fiz. Sobe ai! Hehehe, bagua! Bruh! Pelo menos! Eu... Eu... Pena! Ah. Ah... Ah. Ah. Vinte minutos depois... Três horas depois... Nossa, eu adorei essa invenção, eu só não gostei desse idiota que tá me perseguindo e querendo a minha cabeça pra ele. Olha só, eu vejo que vocês dois gostaram da minha incrível invenção, estou muito feliz. Esse filho do mamãe merece ir pro inferno.